Música 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 Se eu pesar isso tudo aqui, dá quantos quilos aqui, Robes são, que legal, mostra aqui Robes são, uns 5 quilos Tudo bem, tranquilo, é o pagode da Bahia que faz isso, mas me conta, o que você achou do clima da galera aqui do Forró do Sítio? O clima é o melhor possível, é alto astral, nível elevado, alegria que contagia e a galera que me recebeu de uma forma mais que especial, eu me senti um popstar de verdade. Foi um show espetacular, a galera interagindo aí, você viu que o painel do Robição chegou aí com força total e o gratificante é isso, você iniciar uma carreira, fazer uma perda solo e receber esse carinho demasiado. Tá louca, tá louca, tá louca, tá louca, vai, tá louca. Sobria, sobria, sobria Tudo bem, ela pede a minha Tudo bem, ela pede a minha Tudo bem, ela pede a minha Vai, vai Vai, vai Tá louca, tá louca 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 Jornal da Manhã Perce bem de valorizar sua elegância, seu estilo. Os detalhes fazem a diferença. O corte, o tecido, o caimento. A blusas.com pensou em tudo para realçar suas formas, sua beleza e fazer moda outono e inverno diferente. Blusas.com. Novo conceito, nova coleção. Promoção imperdível na parqueótica. Compre um, leve dois. Isso mesmo, na compra de seus óculos de grau você ganha outro inteiramente grátis. Promoção imperdível. Parqueótica, oito lojas na Bahia. Atendimento com amor. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadostado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado. Acesse www.jornalfolhadostado.com.